Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso agora no nosso quadro Resenha no Nordeste para falar do maravilhoso futebol nordestino, né aparato? E falando de futebol nordestino, a gente fala da maior competição regional do país que é a Lampions 2021, a Copa do Nordeste 2021 que está na sua sétima rodada de oito estamos na sétima, momento decisivo, alguns times dando adeus e outros podendo já estar classificados para a próxima fase o couro está comendo, o bicho está pegando, essa é a parada e teremos confrontos de Série A na sétima rodada Esporte Ceará e Fortaleza e Bahia e o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer aquela análise básica dos jogos vamos fazer neste vídeo análise de Fortaleza e Bahia Fortaleza e Bahia e Esporte Ceará são no mesmo horário, no sábado então a gente vai ter que, não vai dar para ficar vendo um em outro vendo um em outro, vendo um em outro vejo um, depois eu vejo o outro, deixo gravando e vejo o outro e a gente faz, desculpa a nossa análise aqui no canal mas neste momento vamos para a nossa pré pré, aquela análise antes do jogo, né aquele aquecimento antes do jogo então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza e do Bahia que estão apreensivos, estão tensos, estão querendo ver os seus times mostrando o que podem fazer em 2021 eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512 que está aqui embaixo na descrição do canal esse WhatsApp também é o número do Pix aqui do canal para quem quiser ajudar o canal a crescer e se você também quiser ajudar o canal a crescer aqui de azul você pode se tornar membro do canal então galera, vamos para a vinheta após a vinheta, aquele recadinho malando da Celete que mede e comecem a reparar que vamos começar a ter mudanças na introdução do canal vamos começar a ter algumas mudanças aqui algumas repaginadas que a gente vai fazer aqui no canal que mais para frente a gente vai falar então meus amigos, roda a vinheta e segura o recado do Magalhães vamos lá galera, agora o papo é reto todos sabem que no futebol eu gosto de futebol de primeira linha e na saúde a gente não pode brincar você meu amigo que estiver precisando de qualquer produto para a sua saúde a nível hospitalar de cadeira de rodas a termômetro eu vou te dar uma indicação Celete que mede Celete que mede na Bahia Camassari endereço Avenida Getúlio Vargas número 47A Centro Camassari Bahia uma distribuidora de produtos hospitalares de primeira grandeza só trabalha com produtos de primeira linha lá você vai ser bem atendido vai encontrar o produto que você precisa e ainda um preço que você vai amar então meu amigo quer um produto de qualidade aqui embaixo na descrição tem telefone e-mail whatsapp horário que abre horário que fecha tem delivery também então ó aqui embaixo na descrição tem todas as informações que você precisa produtos hospitalares de qualidade com as melhores marcas distribuidora Celete que mede gravou Celete que mede esse eu indico saúde não é brincadeira um abraço então vamos lá galera bom Fortaleza e Bahia sétima rodada da Copa do Nordeste um é líder do seu grupo o outro é o segundo colocado no caso Fortaleza é líder do seu grupo o Bahia é o segundo colocado os dois podem se classificar nessa rodada competição está muito achatada os pontos estão muito próximos não tem nenhum time que abriu muito dos outros concorrentes está tudo muito parelho Fortaleza e Bahia estamos em abril mas nós estamos em início de temporada essa é a verdade que a temporada terminou ali em fevereiro então tem um mês aí de temporada um mês e um pouquinho porém aí vai a critério de cada um de vocês para mim nem Fortaleza e nem Bahia me convenceram ainda o Fortaleza tem que mostrar muito mais do que está mostrando o treinador do Fortaleza sinto que ele quer desconfigurar o trabalho anterior que não era o dele era o Rogério Cerni só que ele ainda não conseguiu dar uma cara ao Fortaleza o Fortaleza veio de alguns resultados até bons mas não jogando bem eu não me lembro nessa temporada pode ter sido algum jogo que eu não vi mas os jogos que eu vi do Fortaleza nenhum nenhum jogo do Fortaleza Fortaleza teve uma regularidade teve alguns momentos legal aí depois caía muito um time muito irregular como parece ser porque o treinador do Fortaleza ainda não conseguiu encontrar um time ele já usou quase 30 jogadores ele ainda está testando é o momento para testar? é é o momento para testar mas esse jogo contra o Bahia diz muito para o Fortaleza e muito para a sua torcida até porque o Fortaleza no Campeonato Brasileiro só para lembrar vamos dizer 4 do Bahia o Fortaleza em 2020 terminou aqui em 2021 não conseguiu se classificar para a Sul-Americana então a torcida está cobrando e vai cobrar e tem um outro detalhe é se você pegar aí algumas situações é do time do Fortaleza algumas peças que eram importantes para o Rogério Senne tomei jogado de lado tomei esquecido é é o estilo do Fortaleza jogar é outro é ele ainda não conseguiu encontrar o seu ponto o Bahia também não o Bahia tem aquele problema crônico no sistema defensivo aí o seu presidente contrata zagueiro contrata dois zagueiros aí está contratando mais tanto o Fortaleza quanto o Bahia estão contratando jogadores estão querendo rechear o seu time estão querendo encorpar o seu time fazer um time mais forte fazer um elenco mais forte isso é legal não ficar só pegando sobras meu amigo do prozedor nordestino escuta o que eu vou falar de vez em quando me irrita ficar pegando migalhinha que os outros times dão isso me irrita olha o tamanho de Bahia Fortaleza Ceará esporte para ficar pegando tem que pegar jogador para entrar e jogar como estão fazendo agora Ceará Fortaleza Bahia estão fazendo isso estão comprando jogadores estão pegando jogadores que é para entrar no time não para compor o elenco ali não é para compor o elenco Bahia Fortaleza e Ceará tem que contratar para jogador jogar se vai ser titular ou não é outros 500 mas tem que vir com essa vontade e com esse status que possa ser titular não aquele status esse aí já vem para ser reserva porra você vai pensar muito pequeno então tanto Bahia quanto Fortaleza estão aí agregando jogadores vai poder jogar todo mundo que está sendo contratado não não mas já tem muitos jogadores tanto de Fortaleza quanto Bahia que já podem pelo menos ficar no banco aí vai do treinador mas o que importa para este jogo que este este jogo em específico não é final não é final quem perder não vai passar de fase não não é isso mas é um termômetro é um termômetro muito bom para você ver a gente em abril há um mês um mês um pouquinho de começar o campeonato brasileiro o campeonato brasileiro se não estiver enganado começa acho que no final de maio se não estiver enganado para você já começar a saber em que pé em que patamar tá Fortaleza e Bahia eles precisam tanto de Fortaleza quanto Bahia precisa mostrar para sua torcida o que podem fazer sinceramente até agora se você me perguntar meu amigo torcedor de Fortaleza e Bahia e aí Magalhães qual é a tua expectativa para o campeonato brasileiro sinceramente eu não sei pelas contratações parecem ser boas mas eu tenho que ver o trabalho e sinceramente não está me agradando nem o que o treinador do Fortaleza está fazendo e nem o que o do Bahia está fazendo por enquanto tá o do Fortaleza está mexendo muito mais no time do que o do Bahia parece que ele está muito mais indeciso de encontrar um time do que o do Bahia parece que o do Bahia tem mais certeza do que ele quer então vamos ver vamos ver esse jogo o que que vai ser então vamos lá eu fui dar uma olhada nas escalações para a gente poder fazer uma análise né aqui que teve escritou um barulho aqui eu tive que que parar é fui dar uma olhada nas escalações é do Fortaleza tá a princípio porque eu vi alguns alguns veículos né de imprensa e ninguém tinha uma escalação definida do que seria então o Fortaleza Marcelo Boeck goleiro Pikachu na lateral direita Quinteiro Jackson porque o Vanesson que é o outro zagueiro é é fica de fora por questões contratuais e na lateral Carrinhos aí tem um Matheus o Sá Ederson Luiz Henrique isso aí eu vi igual é nas outras escalações o que eu vi de diferente foi na frente que um jornal um canal falava David Wellington Paulista e Robson e no outro falava Igor Torres David e Wellington Paulista ou seja parece que a a indefinição é se era Robson ou Igor Torres avali é você tem uma força no ataque com a chegada do Pikachu e também a subida do Carlinhos tem o Matheus Matheus e o Ederson que conseguem fazer é aquela progressão de chegar à frente o Luiz Henrique que até agora é aquele cara que organizador do time mas eu também não vi ele fazendo lá grandes coisas pra mim ainda tá muito tímido precisa de mais ah mas na partida anterior o Fortaleza fez o primeiro tempo muito bom porra barão japonês não tem que fazer é melhor mas a gente espera e cresça e na frente Igor Torres David Wellington Paulista David Wellington Paulista se conhece já o Igor podendo chegar pra jogar contra uma defesa do Bahia que a gente não sabe qual vai ser porque eu também pesquisei e também não sei qual vai ser definitivamente a a defesa do Bahia esse time do Fortaleza ainda tem o Marcelo né o zagueiro foi contratado do Botafogo que pra mim chega pra ser titular pra mim a zague é Quinteiro e Marcelo mas ele não pode jogar fui contratado é é é há pouco tempo sim é um time que vai pelo fato de ter ali é um Pikachu que vai muito bem a frente o Carlinho vai muito bem a frente o Matheus o Ezra que pode brigar ali no meio é é um time que tem nesse momento uma condição defensiva mais mais encaixada do que o ofensivo mas eu venho falando aqui já há algum tempo não é de hoje todo mundo sabe disso você defender é mais fácil que atacar e talvez o outro treinador do Fortaleza esteja também nesse foco está arrumando o sistema defensivo para depois arrumar o ofensivo e parece que isso está funcionando porque o time do Fortaleza é o menos vazado junto com o Ceará só tomou três gols mas em compensação não é o ataque mais positivo justamente o contrário do Bahia que é o ataque mais positivo então vamos ter a defesa menos vazada quanto o ataque mais positivo já o Bahia é justamente o contrário o Bahia vai muito bem brigado na sua na sua parte ofensiva como era ano passado mas defensivamente ainda está batendo cabeça são times que tem situações justamente ao contrário o Fortaleza tentando se encaixar do meio ofensivo para frente e o Bahia do meio defensivo para trás quem será que vai levar melhor não sei mas o time do Fortaleza pode ficar por aí é um time sim bem cadenciado tem o Caribe Pikachu por um lado tem o Quinteiros um bom zagueiro Jackson dá para segurar a onda o Matheus e o Ederson pode os dois marcar mas pode os dois revezar para de vez em quando ser o elemento surpresa Luiz Henrique tem que aparecer um pouquinho mais para dar aquela criatividade porque senão David e o Paulista não vão jogar e tem o Igor Torres ali que está entrando nesse nesse meandro ali para tentar fazer o seu nome fazer uma fogueira mas o meio de campo tem que ajudar se o meio de campo não ajudar é o jogo do Fortaleza não vai andar o Fortaleza precisa ganhar não desesperadamente mas principalmente para dar uma resposta para a sua torcida que o último jogo pelo Campeonato Brasileiro não ganhou e um outro detalhe se eu não estiver enganado desde 2013 quando voltou a Copa do Nordeste nesse formato que o Fortaleza não ganha do Bahia então a torcida está precisando de uma resposta de um resultado positivo quer comemorar então o Fortaleza tem que se expor um pouquinho mais mas essa escalação eu vejo uma escalação de um time equilibrado equilibrado mas vai ficar melhor se esse meio de campo der o suporte que o ataque precisa aí vai ajudar aí vai fortalecer bem o Fortaleza aí vamos lá para o Bahia é o Bahia tem jogadores que podem estrear o Galdezani o Tassiano que são jogadores justamente ali de meio de campo onde eu acabei de falar do Fortaleza não devem começar jogando mas podem estrear então Fortaleza provável porque o Fortaleza diferentemente o Bahia diferentemente do Fortaleza o Fortaleza eu vi em todas as escalações uma indefinição quanto ao ataque e o Bahia eu vi uma indefinição quanto à defesa é justamente onde tem os maiores problemas é o Bahia cadê o Bahia tá aqui é o Bahia tá ali Douglas Nino Germain Contes Lucas Fonseca e Matheus Bahia eu vi numa escalação em uma escalação tava Germain Contes e Otávio quer ver vou até dar uma olhada aqui na outra escalação ó eu tô vendo uma escalação pelo Futebol Baiano pelo futebolbaiano.org que tá lá Nino Lucas Fonseca ou Luiz Otávio e Germain Contes e Matheus Bahia e vi aqui no outro pelo Diário do Nordeste só tá Lucas Fonseca ou seja é não sabe na verdade quem vai ser escalado na verdade não sabe quem vai ser escalado pelo é futebolbaiano ele dá coloca o seguinte Douglas Nino Lucas Fonseca ou Luiz Otávio Germain Contes e Matheus Bahia Patrick Edson ou Galdesane Daniel ou Tassiano Rodriguinho Rossi e Gilberto então pelo Diário então pelo Diário Nordeste tem uma indefinição na defesa e no meio pelo Diário é Diário do Nordeste vem Patrick Edson e Daniel Rodriguinho Rossi e Gilberto por um eu acho que é o mesmo time que goleou o Autos por outro já tem a inclusão do Galdesane e do Tassiano e uma indefinição maior na defesa e eu li um outro eu li um outro que é aqui o Globo Esporte diz que a defesa é Contes e Luiz Otávio então ou seja nenhum dos três canais colocou a mesma defesa eu queria ver logo Contes e Luiz Otávio mas eu também li que o Contes estava há muito tempo parado talvez não seja um jogo ideal ele já jogou o outro mas não que não fosse um jogo ideal por esse clássico contra o Fortaleza talvez colocasse o Lucas Fonseca que está mais acostumado a esse clássico porra bicho vai ficar poupando o jogador é nesse momento que ele vai aparecer se ele for um grande jogador nesse momento então pra mim o treinador do Bahia já tem que colocar a zaga que ele acha que vai ser a titular ele tem que colocar porque ele tem lá os jogadores à disposição acho que o Juninho já está completamente descartado então ele tem lá os três zagueiros que ele pra ele vai disputar como titular então ele tem que botar contra o Fortaleza os zagueiros que serão titulares porque pra mim se ele entrar com o Lucas vai me dar a impressão que um dos dois contratados vai ser banco um dos dois vai ser banco quem? não sei então pelo GE está ali Douglas Nino contra Luiz Otávio e Matheus Bahia Patrick Edson e Daniel Rodriguinho Rossi e Gilberto eu particularmente eu entraria com esse time eu não entraria com o Galdezani agora com o Tassiano também não botaria eles durante o jogo e ainda tem outros jogadores que podem entrar o time do Bahia lá o Fortaleza não tem o Tinga não tem o Tinga o Vanderson como eu falei por questão contratual o Aurobó também não tem o Fortaleza pode ter ali no meio de campo o Pablo ainda pode ter o Pablo por ali mas a princípio parece que a escalação é essa pode de repente entrar o Robson também mas eu preferia David e Igor Torres e o Alentão Paulista mesmo para mim ficar mais leve e mais rápido o ataque e já o Bahia dando uma olhada aqui ele só tem o Patrick pendurado os outros jogadores já estão ali à disposição para o treinador do Bahia acho que quase todos já à disposição um ou outro ainda com a parte física para deixar em dia mas está com todas as peças então o Bahia neste jogo tem até uma opção de peças um pouco mais variada do que a do Fortaleza você olhando time por time não vou fazer comparação aqui um pelo outro é mães mães você olhando o sistema defensivo é tem o Nino Paraíba que a gente confia eu pelo menos confio mas tem o Matheus Bahia que eu não confio lá para o lado do Fortaleza tem o Pikachu que para mim vai ajudar muito o Fortaleza e tem o Carlinhos então pela lateral eu particularmente eu confio mais nos laterais do Fortaleza do que no do Bahia especificamente o Matheus Bahia para ser bem direto não estou falando que Carlinhos e o Pikachu exuberante estão dando aula não é isso a gente está falando por uma questão de uma regularidade e eu ainda não vi esse Matheus Bahia fazer absolutamente nada diferente de o Nino o miolo de Zaga ali se for Conte Luiz Otávio a gente vai ter que esperar acredito que sejam os titulados mas a gente tem que esperar para ver jogar e vai pegar tanto Conte quanto Luiz Otávio se for essa dupla um centroavante chato que é o Ayrton Paulista com muita experiência Catibeiro e vai pegar um David que entra justamente ali entre o zagueiro e o lateral entra entre os zagueiros ele fica jogando ali entre as linhas dos volantes e a zaga o Bahia tendo o Edson e o Patrick o Edson vai ficar sendo mais esse cara para ser aquele jogador do meio entre os dois zagueiros o Patrick vai chegar um pouquinho mais à frente acredito que seja essa a escalação é um bom teste para essas áreas se for com o Lucas Fonseca a gente já conhece a gente sabe que o Fonseca não consegue marcar o David pela velocidade do David e porque o Lucas Fonseca se posiciona mal ponto a gente já viu isso em 2020 o Couto Luiz Otávio tem uma questão de posicionamento diferente então a gente precisa ver aí a gente vai para o meio de campo não estou falando que o ataque do Florentino vai levar vantagem na defesa do Bahia mas a defesa do Bahia pode ser nova então cria uma expectativa a expectativa é boa acredito que pelo lado do Matheus Bahia seja o lado aonde de repente o ataque do Fortaleza pode aproveitar mais apesar do Nino subir bastante mas talvez pela inconstância do Matheus Bahia mas também pode aproveitar se for o Conte que jogar pelo lado direito para proteger as subidas do Nino pode dar brecha porque eu não vi ele tão veloz do jeito que eu imaginava ele me pareceu um pouquinho mais lento do que eu imaginava e para marcar o David vai ficar difícil se o David jogar na frente não pega aí só na falta mas a gente tem que aguardar a gente não pode tomar a decisão por causa de um jogo mas vai ser um confronto bom esse sistema defensivo do Bahia quanto o ataque do Fortaleza aí vamos para o meio de campo que é onde o bicho vai pegar o Bahia tem dois jogadores de marcação e um que sobe Edson e o Patrick e lá no Fortaleza exatamente a mesma coisa tem o Jussar e o Ederson ou seja jogadores com características muito parecidas ali um vai ficar mais o outro vai subir um pouquinho sendo que no caso do Fortaleza tanto o Jussar quanto o Edson podem variar essa subida ao ataque já no Bahia o Edson fica parado travado só quem faz isso sempre é o Patrick de Paula então tem uma movimentação um pouco diferente mas são três jogadores ali e o Daniel na criação e do outro Luiz Henrique que tem mais ou menos a mesma dinâmica então quem tiver mais disposição e errar menos vai ganhar o meio de campo e quem ganhar o meio de campo vai levar vantagem nesse jogo Edson, Patrick e Daniel ou Luiz Henrique Matheus Jussar e Ederson vai ser uma boa briga uma boa briga uma briga saudável o negócio é que nas substituições talvez o Bahia possa levar vantagem justamente em relação ao meio de campo talvez aí vamos pro ataque aí vamos lá pro ataque Rocha, Gilberto e Rodriguinho Rodriguinho é um atacante pela esquerda que não tem muita velocidade mas tem uma chegada muito boa frente também jogando próximo ao Gilberto e tem aquele último passe por centroavante e o chute de fora da área além de entrar muito bem dentro da área com essa escalação assim o Rossi acaba caindo mais pra trás ficando na verdade dois atacantes Rodriguinho e Gilberto e o Rossi fechando uma linha ali de três Daniel pelo lado esquerdo o Patrick mais por dentro o Edson atrás e o Rossi fechando no meio fazendo um trio ali Daniel, Patrick e Rossi e dois na frente Rodriguinho e Gilberto então muda um pouquinho você olhando o esquema parece que é um 4-3-3 mas na verdade o Bahia acaba jogando num 4-4-2 ou num 4-1-3-2 porque o Rossi fecha muito aqui ajuda muito a marcar no meio de campo e principalmente a lateral o que não acontece pelo outro lado por isso que eu tô falando que talvez pro Fortaleza cair pra cima do Matheus do Matheus Bahia possa ser porém acredito que o Matheus não vai subir muito ele vai ficar muito pra marcar mesmo pra quando subir sobe o Nino aí faz Nino Patrick Daniel e Rossi e ali atrás fica o Matheus Bahia um zagueiro Edson e o Conte abrindo pelo lado fazendo uma linha de 4 ali no sistema defensivo que também é interessante pra gente ver aí você pega Rodriguinho, Gilberto e Rossi Gilberto a gente conhece todo mundo conhece tá empolgado fez as músicas pediu lá fez os gols pediu a sua música lá no canal do 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 Barbato né fez lá eu vi Barbato gente boa que eu acompanho direto ele lá ele colocou lá a música colocou os gols do Gilberto boa iniciativa show de bola e eu acompanho muito esse canal até como referente pra me saber alguma coisa sobre sobre o Bahia tem o Rodriguinho que a gente sabe da qualidade dele e ele rende muito jogando ali na frente e tem o Rossi que eu tenho as minhas reticências com ele mas ele ajuda mas eu quero o Bahia com qualidade ah mas ele faz gol tá mas ele é um balão ele ele é assim né parceiro pra mim o Bahia tem que ter um jogador de mais qualidade o Rossi é aquele cara pra segundo tempo pra ele botar fogo no jogo mas vai com ele tá e ele ajuda a marcar ali mas pra botar atacante pra ajudar a marcar só é complicado mas entendo vai com o Rossi pra mim o lado fraco do ataque do Bahia é o Rossi aí vamos lá pro Fortaleza que a princípio não tá Luiz Henrique Igor Torres Wellington Paulista e David se você pegar tá numa armação muito parecida com a do Bahia muito parecida com a do Bahia só que diferentemente o Bahia coloca é um dois um cara fixo entre os zagueiros e dois no meio Patrick e Daniel o Fortaleza ele bota dois um Edson e Matheus Lussá lado a lado de vez em quando um sai e o outro fica e o Luiz Henrique mais na frente então é uma armação no meio de campo com trio mas com posicionamentos diferentes o posicionamento do Fortaleza faz com que o esquema do Fortaleza fique um pouco diferente do formato do Bahia não tô dizendo se é melhor ou pior mas fica diferente e na frente Igor Torres David e Wellington Paulista ou Igor Torres ou Robson eu prefiro Igor Torres pra iniciar é Wellington Paulista e Gilberto eu prefiro Gilberto ali pelo lado esquerdo entre David e e e e e o Rodriguinho são diferentes são jogadores bem diferentes bem diferentes que você não pode fazer uma comparação de quem é melhor ou pior porque são são jogadores diferentes e pelo outro lado Igor Torres e e o Robson bom pra mim o ataque fica muito parelho um com o outro fica muito parelho só que tem características diferentes o ataque do Fortaleza acaba sendo um pouco mais veloz justamente pelo caso do David e do Igor Torres e o Wellington Paulista em relação ao Gilberto o Rossi e o Rodriguinho eu vejo o ataque do Fortaleza um pouco mais um pouco mais de movimentação o problema é que parece que o treinador do Fortaleza tem uma dificuldade de montar o sistema ofensivo do Fortaleza diferente do Bahia que o treinador do Bahia tem mais qualidade pro sistema ofensivo do que pro sistema defensivo é justamente o contrário mas você olhando a escalação eu concluo que o jogo é muito parelho os times são muito iguais muito parecidos pode ter na formatação da saída da defesa pro ataque um pouco diferente diferenciando um do outro mas o ponto pra mim olhando aqui é o trio de meio de campo Matheus Jussá Edson Luiz Henrique ou Daniel Patrick e Edson eu acho que o ponto tá o meio de campo o time que conseguir ganhar o meio de campo vai levar uma vantagem monstruosa em cima do jogo desde que os dois times tenham ousadia pra atacar porque se os dois times entarem com a preocupação de só não perder tem tudo pra ter um jogo feio mas eu não acredito acredito que os dois queiram mostrar serviço porque os dois times tão sendo meio que bombardeados pela torcida na internet então eles tem que mostrar alguma coisa o que na verdade ainda não mostraram é isso é o que tá acontecendo jogão jogão que eu vou parar pra ver então após a minha análise rápida aqui eu conto com a participação de vocês e após o jogo a gente vem fazer a nossa análise um grande abraço até mais valeu fui ah galera deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido 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 aqui deixa eu ver isso após o jogo live tá após o jogo vou vai terminar o jogo quero ver sei lá pelas sete horas umas sete horas mais ou menos sete sete e meia a gente faz aí um pós-jogo dos dois clássicos beleza ainda vou ver o horário mas hoje sábado teremos live dos dois clássicos beleza um grande abraço até mais fui tiny e Obrigado.